Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está morto Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato Lembrado, chato, encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto, doce, sim Eu me recordo, somos cúmplices Minha agonia é hoje, eu entendo E não mais quero, agora eu lembro Eu sou o zero Se é além do mais forte, o mais forte aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para suzado Pela feta de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder continuam oprimidos E se chego a fazer é por esse motivo Que estou de volta à minha mente de impereção Não preciso que confirme em apenas me obedeção Não devo resgatar Não participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Que literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer Não me importo com o que eu tiver que fazer Não me importo com o que eu tiver que fazer Porque eu não sei esboi que tem que fazer Não me importo com o que eu tiver que fazer Eu não largo algum outro dia Cheirei só a morte e nunca foi o que eu quis Mas você se lembra do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perdoar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Meu pai é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que o seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, brindando é ver Suja a mão, se usa com proteja Meu irmão com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavalei os dedos manipulados Como mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morra Foi aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida de quem eu mais amei Salvo pelo meu irmão Eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai, então me diz Só te prendi nesse lugar Vou jarar aquilo que eu vi Rejeito, eu falo pra mais de pensar Vocês tem que licenciar o meu irmão e eu Tenho poder pra dar o mal, eu tenho pra Deus Vê se eu pareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, 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 ali viver Minha máscara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guise até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça O mundo me obedeça Pode eu carregar Então me mate Eu vou te sustentar Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só siga um ideal se você morrer é por isso Não me importo com o que eu tiver que fazer E meu plano é o correr Eu posso até morrer O meu poder Eu me obedeça O que eu odeiei O mundo vou destruir Que eu reconstruí Por nada Não me importo com o que Nem que o mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei no demônio que o mundo precisa Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está no Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Ser memórias do passado Contrato Lembrado Jato Encurralado O selo Foi quebrado Nós temos um pacto Sim, sim Eu me recordo Somos cúmplices Minha agonia é hoje Eu entendo E não mais quero Agora eu lembro Eu sou o Zé Se além do mais forte O mais forte é que sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para o suzado Pela mesa de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder Continuam oprimidos Desistindo a fazer É por esse motivo Que estou de volta A minha mente e impereção Não preciso que confirme Em apenas me obedeção Devo resgatar A análise não poder substituir O seu poder pra mim é útil Afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usar lá Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo ruim que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Que literalmente somos todos zero Não me importa o que eu tiver que fazer No meu plano eu correr Eu posso até Usar meu poder E desço o que Eu vou ter que ter O mundo vou destruir E eu construir Por nada Não importa o que Qual eu tenha Que ser O meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Remediar 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 Paça o que eu Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Meu pai é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, Britânia versus o Japão Suzaku proteja minha irmã com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavalecendo, manipulado Somo mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morrar foi aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida De que eu mais amei Salvo pelo meu irmão Que eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai, então me disse Eu te prendi nesse lugar Vou jarar aquilo que eu vi Que jeito eu falo pra nós de pensar Vocês negligenciaram minha irmã E eu Tenho poder pra dar um bala Tem pra Deus Desafareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Nanali viver Minha mascara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guis até mesmo em você Pra que isso aconteça Ao mundo me obedeça Pode eu me carregar Então me mate Susan Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só fica um ideal se você morrer é por isso Não me importa o que eu tiver que fazer O meu plano correr Eu posso até morrer O meu poder 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 Não me enganar Não me importo o que Eu falei Nem que o mal eu tenha O que ser Nem que o meu plano visa Eu sei meu demônio que o mundo precisa Rebelião 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 Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está no Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato Lembrado Já tô encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Sim, sim Eu me recordo, somos cúmplices Minha agonia rogê Eu entendo e não mais quero Agora eu lembro Eu sou o zero Se além do mais forte, o mais forte aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para assustado Pela vida de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder continuam oprimidos Existe algo a fazer é por esse motivo Que estou de volta à minha mente e pereção Não preciso que confirme em apenas meu pertenção Devo resgatar da análise Não poder substituir O seu poder pra mim é útil afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usar lá Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo ruim que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Se literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer No meu plano eu correr Eu posso até Usar meu poder Não é isso que eu Eu vou ter que ter O mundo vou destruir Não é construir Por nada Não importa o que Nesse mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Rebelliar 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 Faça o que eu for Devoar Rebelliar O mundo como eu quero É melhor que siga Rebelliar Seca As ordens de zero Não dá mais pra voltar Que a mão já Perdi Essa paz Que anula Algum outro Deixar Só a morte Nunca foi O que eu quis Mas vocês se lembram do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perdoar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Mas vai impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que seu desejo é ser amada Isso é uma guerra Britânia versus Japão Suzaku proteja o irmão com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavalecendo Manipulado Somo mentira Como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morrar Foi aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida de que eu mais amei Salvo pelo meu irmão Que não merece Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai Então me disse Eu te prendi nesse lugar Forjar aquilo que eu vi Rejeito o foco pra mais de pensar Vocês tem que licenciar o meu irmão e eu Tenho poder pra dar o mal Rotei pra Deus Dessa ou pareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Nanali viver Minha mascara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guis até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça Pode eu carregar Então me mate Sousa Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só fica um ideal se você morrer é por isso Não me importa o que eu tiver que fazer E meu plano correr Eu posso até Morrer O meu poder O rei 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 Eles falam que zero já está morto Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato lembrado Chato encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Sim, sim Eu me recordo, somos cúmplices Minha agonia é hoje Eu entendo e não mais quero Agora eu lembro, eu sou o zero Se além do mais forte, o mais forte é que sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para suzado Pela vida de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder, continuam oprimidos Desiste algo a fazer, é por esse motivo Que estou de volta Altamente em vereção Não preciso que confirme em apenas meu pertenção Devo resgatar Análise Não importa É substituir O seu poder pra mim é útil Afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usar lá Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Hoje literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer No meu plano ocorrer Eu posso até usar meu poder Não me desço o que eu vou ter nem O mundo vou destruir E eu reconstruir Por nada Não importa o que Nesse mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Remediar 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 Só uma tribulação Só uma tribulação Só uma tribulação Faça o que eu poder O mundo como eu quero É melhor que siga As ordens de zero Não dá mais pra voltar Que a mão já Perdi Descapaz Que anula Algum outro Cheira em sua morte Nunca foi o que eu quis Mas você se lembrou do passado E de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perdoar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Mas vai impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que o seu desejo é ser amada Isso é uma guerra Brindando é ver Suja pó Seu zaco Proteja Meu irmão com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua Traição Cavaleiros negros Manipulados Somam mentira Somam verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não vou Foi aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida de que eu mais amei Salvo pelo meu irmão Que eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai Então me diz Eu te prendi Nesse lugar Vou jarar Aquilo que eu vi Ajeito do foco Para mais de pensar Vocês negligenciaram Minha irmã e eu Tenho poder pra dar o mal A tem pra Deus Desafareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, não, ali viver Minha máscara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guise até mesmo em você Pra que isso aconteça Ao mundo me obedeça Pode eu carregar Então me mate, Susan Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só se dá um ideal se você morrer é por isso Não me importo com o que eu tiver que fazer Que o meu plano ocorrer Eu posso até morrer O meu poder Eu morrer Eu me desço o que Eu odeiei O mundo vou destruir Que eu reconstruí Não me importo com o que Nem que o mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o meu demônio que o mundo precisa Rebelião 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 Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está morto Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato Lembrado Jato Encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Sim, sim Eu me recordo Somos cúmplices Minha agonia rogou Eu entendo E não mais quero Agora eu lembro Eu sou o zero Se além do mais forte, o mais forte aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para suzado Pela festa de puxado Eu devo comandá-los Não é mais necessário Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usar lá Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo ruim que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Hoje literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer Pro meu plano ocorrer Eu posso até Usar meu poder Cata por o rei E desço o que Eu atendei O mundo vou destruir Eu reconstruí Por nada Não importa o que Nem o mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Remediar 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 As ordens de zero Não dá mais pra voltar Que a mão já perdi Essa paz que eu não laro Algum outro dia Cheirei só a morte e nunca foi o que eu quis Mas você se lembra do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perpetuar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Meu pai é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que o seu desejo é ser amada Isso é uma guerra Britânia versus Japão Suzaco proteja meu irmão com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavaleiros nem manipulados Somam mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morra Foi aquilo que eu ordenei Essa ordem tirou a vida de quem eu mais amei Salvo pelo meu irmão Que eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai Então me disse Eu te prendi desse lugar Vou achar aquilo que eu vi Rejeito o fato de uma forma de pensar Vocês negligenciaram minha irmã e eu Tenho poder pra dar o mal Até pra ter Desafareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, 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 ali viver Minha mascara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guise até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça Até nem O mundo vou destruir Que eu reconstruir Não, 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 não Não importa o que eu fale Nem que o mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está no Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato lembrado E chato encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Sim, sim Eu me recordo, somos cúmplices Minha agonia é hoje Eu entendo e não mais quero Agora eu lembro Eu sou o Zé Se além do mais forte, o mais forte é que sou eu Meu desejo será decretado O poder para controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu pedi para o suzado Pela feita de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder Continuam oprimidos Existe a tua fazer É por esse motivo Que estou de volta A minha mente de impressão Não preciso que confirme Apenas me obedeçam Devo resgatar Não poder substituir O seu poder pra mim é útil Afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usá-la Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo ruim que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Que literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer Pro meu plano eu correr Eu posso até Usar meu poder Não é isso que eu Porque nem o mundo vou destruir Eu reconstruí Por nada Não importa o que Nenhum mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Remediar 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 Aparente dominação mundial Remediar 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 Que eu reconstruí Por nada Não importa o que Fale Que o mal eu tenha Que ser Que o meu plano visa Eu sei meu demônio que o mundo precisa Rebelião Rebelião Sejam bem-vindos De volta à Área Onze Onde mentiras Se um passado se esconde Eles falam que zero Já está morto Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato Lembrado Chato encurralado O selo Foi quebrado Nós temos um pack do Si, si Eu me recordo Somos cúmplices Minha agonia é roger Eu entendo e não mais quero Agora eu lembro Eu sou o zero Se além do mais forte o mais forte aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter um mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para assusado Pela vida de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder continuam oprimidos Existe algo a fazer É por esse motivo Que estou de volta Altamente impereção Não preciso que confirme em apenas me obedeção Devo resgatar Análise Não importa é substituir O seu poder pra mim é útil afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usar ela Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Hoje literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer Pro meu plano ocorrer Eu posso até Usar meu poder Não me interessa o que Eu odeio bem O mundo vou destruir Eu reconstruir Por nada Não importa o que Vale Nenhum mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei 더 o demônio que o mundo precisa Rebeleão 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 O meu plano How yön é Heолж Faça o que eu quer O seu Deus O mundo como eu quero Rebeleão Rebelleão Rebelleão Rebeleão 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 Que a mão já perdi Descapazes de anular algum outro dia Cheirei só a morte e nunca foi o que eu quis Mas você se lembrou do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perdoar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Meu pai é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que o seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, brindando é ver Suja pó, suzaco, proteja Meu irmão com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavalei o tempo manipulado Somo mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morra Foi aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida de quem eu mais amei Salvo pelo meu irmão Eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai, então me diz Se eu te prendi Nesse lugar Vou jarar pelo que eu vi Rejeito só pra mais de pensar Vocês tem que licenciar o meu irmão e eu Tenho poder pra dar o mal Notem pra Deus Desse apareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, não, ali viver Minha máscara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guis até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça Pode eu me carregar Então me mate Sousar Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só fica um ideal se você morrer é por isso Não me importo com o que eu tiver que fazer E meu plano correr Eu posso até morrer O meu poder Eu me desço o quê? Eu odeiei O mundo vou destruir Eu reconstruí Não importa o quê? Nenhum mal eu tenha que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Rebelião 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 Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras um passado se esconde Eles falam que zero já está no Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato Lembrado Jato Encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Sim, sim Eu me recordo somos cúmplices Minha agonia é roger Eu entendo e não mais quero Agora eu lembro Eu sou o zero Se é além do mais forte, o mais forte é que sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para o suzado Pela venta de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder continuam oprimidos Existe algo a fazer é por esse motivo Que estou de volta à minha mente e impereção Não preciso que confirme em apenas minha obedeção Devo resgatar Não pode substituir O seu poder pra mim é útil Afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usá-la Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Na zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo ruim que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Hoje literalmente somos todos zero Não me importa o que eu tiver que fazer No meu plano eu correr Eu posso até Usar meu poder Correr E desço o que eu ordenei O mundo vou destruir Que eu reconstruir Ornada Não importa o que Vale Qual eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Repetir Faça o que eu for Foroque o periods O mundo como eu quero É melhor que siga As ordens de zero Não dá mais pra voltar, que a mão já perdi Capaz, que eu não lá, algum outro Cheirei só, morte nunca foi o que eu quis Mas você se lembrou do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perdoar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Meu pai é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que o seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, brindando é ver Suja pau, suzaco, proteja Meu irmão com as suas mãos Sim, eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua preenção Cavaleiros dentro, manipulados Somam mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morrar Foi aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida de quem eu mais amei Salvo pelo meu irmão Eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai Então me diz Eu te prendi Nesse lugar Vou jarar aquilo que eu vi Rejeito sua forma de pensar Vocês negligenciaram minha irmã e eu Tenho poder pra dar o pau Eu tenho pra Deus Se salvareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, não, livre Vem Minha máscara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guis até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça Pode eu carregar Então me mate Souza Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só fica um ideal se você morrer é por isso Não me importa o que eu tiver que fazer O meu plano correr Eu posso até morrer Eu preferir O meu poder Do rei Eu mereço o quê Eu odeiei O mundo só destruir Que eu reconstruí Ele morna, na Não importa o quê Eu falei Nenhum mal eu tenha De ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Rebelião 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 Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está no Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato lembrado Jato encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Si, si Eu me recordo, somos cúmplices Minha agonia rogê Eu entendo e não mais quero Agora eu lembro Eu sou o zero Se além do mais forte, o mais forte aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para suzado Pela vida de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder Continuam oprimidos Desistindo a fazer É por esse motivo Que estou de volta Essa é uma palavra Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Me tornar Não importa o que Real Qual eu tenho Que ser Que o meu plano visa Eu sei que é o demônio que o mundo precisa Rebeleão, remedião, remedião Amiguação, remedião Faça o que eu for de novo O mundo como eu quero É melhor que siga as ordens de zero Não dá mais pra voltar que a mão já perdi Mas capaz de anular algum outro dia Cheguei só a morte e nunca foi o que eu quis Mas você se lembrou do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perdoar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Mas foi impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que o seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, Britânia versus Japão Susaco proteja meu irmão com as suas mãos Se eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavaleiros negros manipulados Somam mentira como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morrer Foi aquilo que eu ordenei Essa ordem tirou a vida de que eu mais amei Salvo pelo meu irmão Que eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai Então me diz Eu te prendi Nesse lugar Forjar aquilo que eu vi Rejeito o fato Como é mais de pensar Vocês tem que licenciar o meu irmão e eu Tenho poder pra dar o mal Rotei pra Deus Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Nanali viver Minha mascara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guise até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça Pode eu carregar Então me mate Sousa Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só fica um ideal se você morrer é por isso Não me importa o que eu tiver que fazer Que meu plano é correr Eu posso até Morrer O meu poder O meu poder O O meu poder O meu poder O meu poder O meu poder Eu obedeço o que O meu poder Eu odeio O mundo vou destruir Que eu reconstruir Oh na na Não me importa o que O meu poder 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 Eu sou o que Tudo precisa, rebelião, rebelião Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está, amor Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Vou ter um poder Sem memórias do passado Contrato lembrado Chato encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto, si, si Eu me recordo, somos cúmplices Minha agonia é rogê, eu entendo E não mais quero, agora eu lembro Eu sou o Zé Se além do mais forte, mais forte aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para o suzado Pela vida de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder continuam oprimidos Desistir a tua fazer é por esse motivo Que estou de volta Não preciso que confie em mim, apenas me obedeçam Devo resgatar A análise Não pode substituir O seu poder pra mim é útil, afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usar lá Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Hoje literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer Pro meu plano eu correr Eu posso até Usar meu poder Não me desço o que Eu vou ter que nem O mundo vou destruir Eu vou construir Por nada Não importa o que Nem o mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Remediar 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 Só uma articulação Uma articulação Faça o que eu Ordenar O mundo como eu quero É melhor que siga As ordens de zero Não dá mais pra voltar Que a mão já Perdi Mas capaz de anular algum outro dia Cheguei só a morte e nunca foi o que eu quis Mas você se lembrou do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perdoar Mas com esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Não é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que o seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, brindando a fé Suja pó, se usar com proteja Meu irmão com as suas mãos Sim, eu fiz o que eu fiz E não espero o seu perdão Mas também não esperava essa sua traição Cavaleiros dentro, manipulados Somam mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo Só porque descobriram minha identidade Não morrar Foi aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida de quem eu mais amei Salvo pelo meu irmão Que eu não mereço Ele morreu por mim Mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai Então me diz Eu te prendi Nesse lugar Vou jarar pelo que eu vi Rejeitando sua forma mais de pensar Vocês negligenciaram Minha irmã e eu Tenho poder pra dar o mal Rotei pra Deus Desafareça Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, não, livre Vê Minha máscara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guis até mesmo em você Pra que isso aconteça Ao mundo me obedeça Pode eu carregar Então me mate Sousa Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só siga um ideal se você morrer é por isso Não me importa o que eu tiver que fazer E meu plano correr Eu posso até morrer O meu poder O meu poder Eu mereço o que Eu odeiei O mundo vou destruir Eu reconstruí Oh, na, na Não importa o que Fale Nenhum mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Rebellia Sejam bem-vindos de volta à área 11 Onde mentiras e um passado se esconde Eles falam que zero já está no Eu me vi preso de novo Eu devia pedir socorro Ou ter um poder Ser memórias do passado Contrato Lembrado Jato Encurralado O selo foi quebrado Nós temos um pacto Sim, sim Eu me recordo Somos cúmplices Minha agonia rogou Entendo E não mais quero Agora eu lembro Eu sou o zero Ser além do mais forte, o mais forte aqui sou eu Meu desejo será decretado O poder pra controlar sua mente é meu Tudo pra ter o mundo mudado Todo aquele meu passado Eu perdi para assusado Pela feita de puxado Eu devo comandá-los Os que não tem poder Continuam oprimidos Desistindo a fazer É por esse motivo Que estou de volta A minha mentira e impereção Não preciso que confirme Apenas meu pertenção Devo resgatar A análise Não pode substituir O seu poder pra mim é útil Afinal Cederá para o mal Ou lutará de igual pra igual Pensei que fazer de tudo por ela Minha luta não é mais necessária Eu sei o quanto minha máscara pesa E é por isso que eu devo usar lá Percebi não é só por ela que eu lutava Mas sim por todos que acreditam em minha palavra Essa é uma ordem de zero Da zona especial participamos Não importa onde estivermos Mas sim aquilo ruim que nós somos Um milhão de pessoas sairão deste inferno Que literalmente somos todos zero Não me importo com o que eu tiver que fazer Pro meu plano eu correr Eu posso até Usar meu poder Carta por um homem E desço o quê? Eu vou ter nem O mundo vou destruir Eu vou construir Por nada Não importa o quê? E o mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o demônio que o mundo precisa Remedio Beleza Comina Releza Cominação Len beggulação Pois não tem Maquina Faça o que eu Ordena O mundo como eu quero É melhor que siga A surpredência Não dá mais pra voltar, que a mão já perdi Descapaz de anular algum outro dia Cheirei só, a morte nunca foi o que eu quis Mas você se lembrou do passado e de tudo que eu fiz Eu sei que não dá mais pra me perpetuar Mas como esse culto eu acabarei Eu já fui enviado pra esse lugar Isso já aconteceu comigo uma vez Meu pai é impossível de se matar Um corpo que não se afeta por nada Se sua vida não tem que acabar Sei que seu desejo é ser amada Isso é uma guerra, britânia versus o Japão Suzaco protege a minha irmã com as suas mãos Sim, eu fiz o que eu fiz e não espero o seu pecado Mas também não esperava essa sua traição Cavaleiros, manipulados, como mentira, como verdade Vocês acham que sabem de tudo só porque descobriram minha identidade Não morra, só é aquilo que eu ordenei E essa ordem tirou a vida de quem eu mais amei Salvo pelo meu irmão, que eu não mereço Ele morreu por mim, mesmo que eu fosse assim Tudo eu perdi Eu paguei pelo que fiz Vai meu pai, então me diz Eu só te prendi, nesse lugar Vou tirar aquilo que eu vi A gente tem o fato de uma forma de pensar Vocês negligenciaram minha irmã e eu Tenho poder pra dar o bala, tem pra ter Um plano que se formou Eu sou o novo imperador Aparente dominação mundial Mas esse não é o objetivo real Não, não, livre Vem Minha máscara de demônio eu tenho que manter Pra aquilo que planejei possa ocorrer Posso usar meu guise até mesmo em você Pra que isso aconteça O mundo me obedeça Pode eu carregar Então me mate, Sousa Você só pode atirar se você puder aguentar o tiro Só fica um ideal, se você morrer é por isso Não me importo com o que eu tiver que fazer E o meu plano correr Eu posso até morrer O meu poder É o meu Deus O que é isso que eu atendei O mundo vão destruir Que eu reconstruí Não importa o que Fale Nenhum mal eu tenha Que ser É que o meu plano visa Eu sei o meu demônio O que o mundo precisa Rebelião Rebelião Rebelião